Olá, meu nome é David Domingos e eu faço parte da Diáspora Científica Brasileira na Alemanha. Eu trabalho no Instituto Fraunhofer IPK, em Berlim. Eu iniciei minha trajetória, digamos, científica e o link com a Alemanha durante a graduação. Na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, eu cursava o curso de Engenharia Mecânica e trabalhava no Laboratório de Mecânica de Precisão, que tinha relações com a Universidade Técnica de Arhem e com o Instituto Fraunhofer também em Arhem. Em outubro de 2005, iniciei o mestrado em Engenharia de Produção e Manufatura na Universidade Técnica de Arhem. Em janeiro de 2009, iniciei o meu trabalho no Fraunhofer IPK, em Berlim, onde eu estou há 12 anos. O meu trabalho e a minha carreira dentro do Fraunhofer IPK, ele tem, digamos, dois pilares principais. Um pilar científico-tecnológico, que foi o doutorado, e um pilar de desenvolvimento de negócios e cooperação internacional. A Sociedade Fraunhofer, aqui na Alemanha, é a maior sociedade de institutos de pesquisa focados em pesquisa aplicada e inovação na Europa. Significa que a missão institucional da Sociedade Fraunhofer é atender o setor privado, a indústria, o setor de serviços, com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também em 2009, quando aqui iniciei minhas atividades, eu criei uma agenda de cooperação internacional com o Brasil. Em 2012, a gente teve um projeto muito importante, talvez mais importante projeto do Fraunhofer no Brasil, que foi a parceria com o Senai. Eu me sinto muito privilegiado por ter sido, pelo lado alemão e pelo lado do Fraunhofer, o iniciador dessa parceria estratégica entre Senai e Fraunhofer. E nós iniciamos lá em 2012 o planejamento e implementação dos 26 institutos Senai de inovação no Brasil. Quem trabalha nessa área de ciência, tecnologia e inovação, com certeza conhece os ISIS. E foi um grande prazer poder ter iniciado e estar trabalhando nessa parceria, nesse projeto. impactando diretamente o ecossistema de inovação no Brasil. Eu também, em 2017, fui responsável por criar e estabelecer o Fraunhofer Project Center para manufatura avançada em parceria com o ITA, uma relação institucional entre ITA e Fraunhofer, onde nós tentamos também, temos como missão, atender a indústria no Brasil com soluções em indústria 4.0 e digitalização. Projeto também de muito sucesso entre as instituições que têm gerado bons frutos, bons projetos com a indústria brasileira. Pessoalmente, acredito que inovação dentro com o trabalho de pesquisadores, atores e pessoas, engenheiros e outros atores em grupos com pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes backgrounds culturais, esse ambiente de inovação é muito mais rico do que um ambiente com pessoas que têm o mesmo background, o mesmo país, a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos problemas. Quando você junta pessoas de diferentes países, diferentes culturas, eu acho que isso agrega demais para um processo de inovação. Também fomentei durante esses 12 anos a vinda de estudantes brasileiros para a Alemanha, para o Fraunhofer. Foram mais de 40 estudantes que eu tive a oportunidade de trazer para a Alemanha, abrir as portas para eles, tanto estudantes de graduação, quanto mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eles vinham para cá, ficavam entre 1 e 4 anos trabalhando conosco e a grande maioria deles retorna no Brasil e hoje está trabalhando no Brasil. Acho que faz parte também de dar uma espécie de retribuição e continuar abrindo essas portas e dando oportunidades para os estudantes brasileiros terem uma experiência internacional. O que eu gosto no idioma alemão é essa flexibilidade para criar as suas próprias palavras. E as pessoas irão entender isso. Se você pegar duas, três palavras e uni-las de maneira adequada e correta, você cria a palavra para explicar aquilo que você quer dizer. Se eu pegar... Uma mochila. Rucksack. Ruck vem de costas e saco vem de sacola. É a sacola das costas. Então, é fácil de você saber. Ou aqui, Flugzeug. Flug vem de voo, né? Voar. E zoi é coisa. Coisa que voa. Flugzeug. Avião. Então, é tudo muito lógico na linguagem alemã. Faz tudo muito sentido. E você pode ser preciso quando você quer definir alguma coisa. Isso, eu acho, uma grande vantagem. E você pode ser capaz de sair de vida. E você pode ser capaz de sair de vida. E você pode ser capaz de sair de vida depois de mundo. Música